Vamos falar sobre esse assunto com o Arthur Igreja, que domina tudo de tecnologia. Arthur, seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Arthur, por que algumas pessoas conseguiram acessar e eu não? Estou tentando aqui, não consigo. Boa tarde. Eu também tentei e também não consegui. Então, não se sinta só nessa tentativa de acessar o X. Bom, a maior perspectiva, o que se estima que aconteceu, é que o X fez uma mudança no roteamento até o seu acesso. Então, deixa eu tentar ser didático aqui para explicar o que pode estar acontecendo. O bloqueio foi feito através do caminho que o usuário faz do seu aplicativo, do site, quando a pessoa tenta acessar a X.com, até chegar nos servidores do X. Então, é como se você, com a decisão que foi tomada pelo STF e cumprida pela Anatel, então, quando a Anatel notifica os mais de 20 mil provedores aqui no Brasil, é como se ela tivesse fechado o acesso ao endereço que estava registrado o X. O que aconteceu? O X trocou de endereço. Então, ele foi para uma outra faixa de IPs e aí as pessoas estão conseguindo chegar nesse novo endereço. Além disso, o X também fez uma mudança no caminho usando uma tecnologia de uma empresa chamada Cloudfair. É como se fosse a empresa que indica para o usuário a rota que ele fará até chegar no X. Então, fazendo uma metáfora aqui para explicar o que aconteceu tecnologicamente, o X trocou de endereço e, além disso, conta com uma camada que ajuda a fazer esse trajeto. Então, é por isso que algumas pessoas estão conseguindo acessar. Arthur, pelo que você tem acompanhado do cenário internacional, alguma chance do Elon Musk recuar e bloquear aqueles perfis investigados pela Suprema Corte? Ou, eventualmente, colocar alguém para estar à frente do X aqui no Brasil? Ou a nossa previsão é a mais pessimista possível, sem data de volta do X no Brasil? Eu não só acho que ele não vai mudar a sua postura, como o fato que algumas pessoas estão conseguindo acessar mostra que ele está duplicando a aposta. Então, o fato do X... Porque essa alteração não foi uma alteração da Anatel, não foi uma alteração por parte dos provedores. O que aconteceu é que o X fez essas mudanças no caminho, no roteamento, até as pessoas conseguirem acessar. E agora, na verdade, nós temos um tabuleiro de xadrez muito mais complexo. Já era complexo, mas ele fica ainda mais. Porque, por exemplo, essa tecnologia que eu descrevi da CloudFare, ela é usada por inúmeros órgãos aqui no Brasil. O gov.br usa esse mesmo tipo de artifício. Então, por exemplo, se a CloudFare for também notificada e também tirada do ar, como o que aconteceu com o X, nós teríamos um verdadeiro caos na internet brasileira. Traduzindo, o X não só não está cumprindo as ordens, como encontrou uma forma para ficar online novamente. Então, é claro, a nova faixa de IPs, a nova faixa de endereços, a Anatel pode também bloquear, mas isso pode mudar. Ou seja, esse cenário é dinâmico. O X encontrou aí um subterfúgio para ser acessado por algumas pessoas. Então, o fato é, aquilo que foi determinado pelo STF não está sendo cumprido, porque o X está conseguindo encontrar um outro caminho, uma outra rodovia para que as pessoas acessem. E ele não fez nenhuma movimentação nos últimos dias para tentar reestabelecer a sua representação no Brasil ou para cumprir as ordens. Ou seja, temos um cenário bem mais complexo do que já tínhamos nas últimas semanas. E a gente está acompanhando o Supremo Tribunal Federal para saber se vem uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, também a Anatel, para que consiga resolver essa questão. Arthur Igreja, especialista em tecnologia. Arthur, obrigado pelos esclarecimentos e explicações. Obrigado, até a próxima.